Senhor Presidente, eu conheci a população da Senhora do Rio de Janeiro, e Vossa Excelência, inclusive, para mim, ele que eu afirmou que foi o vereador mais votado daquela região. Então, é importante que Vossa Excelência e o vereador Rio, que é da região também, vá brigar a sua lágrima com vocês, porque essas populações daqui, eu sei que tem voto ali que o vereador Rio, que vota o vereador Marro, e o vereador Marro foi mais votado de lado, é importante que o vereador Marro vá terminar a comissão. Agora, eu queria, Vossa Excelência, que não fosse melhorar a sessão, fosse agora a sessão, que a sessão continuasse. E a resposta é que eu vou voltar para a sessão, estava em mais de 20 minutos. Então, eu venci agora a reunião do secretário, e uma boa parte da população de lá, ficaria aqui na sessão. A sessão continuava. E quando eu retomava, você dizia a resposta. Já resolvi o problema, e o povo já ia sair daqui sabendo. O que o secretário não pode... Não, mas agora, ele já marcou para agora, vai logo agora. Entendeu, Sr. Presidente? Mandava a comissão, e agora, né, calma, antes de acabar a sessão. Para mim, a resposta é antes de acabar a sessão, e se resolveu com o secretário. Obrigado.